Já gastou a nossa vida, não tem mais... Ué, como é que faz aqui agora? Vamos lá! Galera, esse demo, o demo de hoje é Itora, um game de ação e aventura em plataforma 2D. Que promete uma experiência rica. Então vamos lá. Vamos ver se tem... Ó, inglês, papapá, aqui, português, Brasil, nós temos, sim, temos... Muito bem, ó, português, Brasil, isso aí. Vamos lá conferir um pouquinho desse game, bora. Bonitinho o loading ali embaixo. Deixa eu ver onde vai ter que ficar a minha câmera, né? Qualquer coisa eu tenho que trocar a câmera de lugar. Mas vamos ver, vamos ver. O loading é meio alto, né? Mas é um demo, então. Então, você está dizendo que há uma conexão? É o que parece. Afinal, foi a própria fraga que atacou a gente. Oi, amigos. Acabei de contar nossa grande aventura. Mas, nossa, meu cajado fala aí, é um velhinho. Oh, seja que... Será que ela falou da destruição completa das ruínas? Ahoy. O que é aquilo? Você explodiu alguma coisa? Imagina. A criatura da praga saiu quebrando tudo e acabou esmagada. E eu só dei um empurrãozinho. Ainda bem. Deixa eu levantar a câmera aqui, galera. Peraí, peraí. Eu vou levantar a câmera aqui. A gente já volta pro jogo, peraí. O gráfico é bonito, né, galera? Puti pra caramba, mano. Vamos lá. Aí, ainda bem. Mas a praga fica cada vez mais próxima. Você certamente viu. Meu medo é a praga se espalhar para a árvore do mundo. Se acontecer, a floresta inteira está sobre um perigo inimaginável. E você quer que esse gênio da ciência... Esse guerreiro magnífico... Vão lá investigar? Claro que não. Hum... Quem tem que ir lá sou eu. Para uma audiência com a guardiã da árvore do mundo. Mas minha prioridade é cuidar da aldeia. Então, qual é o problema? Vamos mandar a sua irmã maluca? Problema nenhum. A Rui parece confiar em você. Não tem escolha a não ser aceitar a oferta. Procure em... Dahlia, a guardiã da árvore do mundo. Ela cuida do reino que cerca a árvore. O abismo verde. O que é aquilo ali? Um ser como ela certamente saberá o que fazer com a praga. Ah, irmão. Você sabe o que pode contar conosco. E irmã, por favor. Pelo bem de Nahukkan. Chega de bomba. Você está prestes a entrar em solo sagrado. Minha consciência está tranquila. Cara dele, mano. Nossa, fizeram a cara dele de inconformado muito bem, né, mano? Ó. Beleza. Eu posso salvar no espaço. E salvamento rápido. Eu acho que é por causa que a gente está na fogueira, né? Então vamos salvar no espaço? Ela dorme. Ah, olha só. Então vamos salvar aqui. Espaço 1. Beleza. Fechou. Ela acorda. Vamos. E aí a gente pode se movimentar. A gente tem essa... Essa câmera aqui que passa atrás das árvores. Que da hora, mano. Está muito bonito esse jogo. Pelo amor de Deus. Olha. Posso falar com a galera aqui? A praga coloca a nevoa roxa na cabeça da gente. Você fica doidão. O vento está soprando. Ok. Tá. A câmera aparentemente é lateral mesmo, né? Não posso falar com o pescador. Olha que água linda, mano. Ah, cara. Olha os detalhes. Detalhes. Oh. Oi. Para a Dália, ela não é tipo em toda árvore? Tá. E eu não sei se eu tinha que sair pela esquerda ou pela direita. Tinha que sair pela esquerda, né? O jogo não indicou. Não importa. Vamos lá. Bom. Então, aparentemente, nós somos uma protagonista. E... Nós temos esse cajado que fala. Um velhinho aí. Provavelmente nós temos poderes. Olha. A gente pode atacar como um machado. Nós podemos rolar. Nós podemos pular. E nós temos estamina que carrega depois de um tempo para rolar. Eu apertei alguma coisa. É. Tá bom. Vamos descobrindo o jogo, então. Sei lá. É. O jogo, aparentemente, não tem doutorial ainda, né? Mas estão aí. Vamos indo. Eu estou derrotando uns monstrinhos aqui. Eu acredito que a gente tem que pegar. A gente está pegando uns cristais, né? Esses cristais aí da direita. Esses triângulos. Leste. Veio. Chimali. Ok. Ó, tem uma outra... Uma outra... Fogueira aqui. A gente pode salvar rapidamente. Salvamento rápido. Foi isso. Isso. Que bom que a Rui não está mais viajando sozinha. Ela gosta de botar para quebrar. Literalmente. Bom. Cara, eu estou impressionado com o gráfico do jogo, mano. Ricos em detalhes. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Ataque. Eu posso... Ok. A gente está descendo. Eu não sei nem para onde, mas estamos descendo. Num elevador muito da hora. Chegou em outro lugar aqui. Aqui a gente não pode passar. Ali em cima a gente também não podia, né? Então vamos voltar para o baixo. Oeste. Chimali. Abismo verde. Então, se eu continuar para o oeste, é Chimali. Se eu continuar para o leste, é o abismo verde. Opa. Vem, bicho. Vem, bicho. Vem aqui. Não quer? Não vai vir, hein? Fica aí, então. Então vamos embora. Eu consigo segurar com o ataque carregado? Ah, eu consigo. Beleza. Ok. Segure. Para carregar um ataque poderoso. Interessante. Interessante. Então quando tiver... Então quando tiver esse tipo de estrutura, a gente consegue quebrar com o ataque poderoso. Opa, um bicho diferente. Aqui pula. A gente tomou dano agora. Aparentemente ele não me faz nada, tá vendo? Aí. Nossa, mas ele deu muito negocinho dali que a gente pega, hein? Mas tá bom. Ok, eu posso cortar o mato? Tá bom, eu posso cortar o mato. O abismo verde. Mas é reto ou para baixo? É para baixo mesmo. Ele estava apontando para baixo, né? Não duvida da... Da estátua totem direcional de coruja. Não duvide dela. Vamos. Cara, que gráfico lindo. Sério. Eu acho que eu tenho que ir para leste porque a gente tinha que ir para o abismo verde, né? Vamos para leste. Ih, tem um monstro maior aqui. Ai. Ah, ele... Ah, ele deve ser a mãe, né? Ele tira outras. Olha só. Interessante. Como é que a gente se cura? Não sei. Olha, a gente pode abaixar também. Não sabia. Tá. É... Salte nas paredes. Legal. Ok, a gente pode saltar nas paredes. Olha o baú. Pegamos alguma coisa aí. Sei lá, um fragmento de alguma coisa. Ai. Eu preciso descobrir como é que eu me curo. Será que é isso aqui? Ah, beleza. Então o L1 se cura puxando algumas energias e fragmentos dos bichos que a gente pegou. Ok. Eu consigo pular nesse negócio aqui? Não consigo. Um reto, então. Olha. Que lugar bonito, mano. Absorver. Isso. Para pular novamente enquanto estiver no ar. Beleza, então. A gente absorveu o negocinho aí. E ganhamos o pulo duplo. Ó. Legal, mano. Tá. Aí. Nossa, e ela ainda se... Se engancha na... Como é que chama? Ela usa o machado para se enganchar, mano. Como é que tem alguma coisa escondida aqui? Vamos ver. Tá. Vai. Os bichinhos não parecem me atacar. Os bichinhos parecem... Só estar desistindo. Beleza. Vamos subir aqui. Pular lá. Aê. Tá. Porque o caminho... É, mas a gente voltou aqui. Não era para leste? Não é. Deixa o bicho aí, vai. Vamos subir, então. Vamos para a direita tudo. Talvez a gente possa ir para a direita só passando pelo... Pela cidade mesmo, né? Tá. Ah, na verdade não dá, né? Ah. Não, mas ele fala que para baixo é o abismo verde, tipo... Ah. Mas lá não tinha nada. Não tem por onde passar lá. Acho que a gente vai ter que voltar lá no outro lugar lá de subir, voltar para a cidade e para a direita. O bicho. Nossa, esse... A arte desse elevador me lembra muito de viking, né? Uma coisa assim. Mas as pinturas... Elas são indígenas, né? Então, sei lá. Ó, aqui a gente não podia passar, certo? E aqui foi da onde a gente veio da primeira vez. Ó, a gente passou aqui. Já vou salvar o nosso pulo duplo. Né? No salvamento rápido. Beleza. Vamos lá. Então vamos para a leste agora, então. Vamos lá, vamos lá. É uma caminhadinha, mas está tudo certo. Ó, a gente chega na cidade aqui. Vamos ver se a gente consegue ir para a direita da cidade agora, né? Porque o jogo não indicou para onde a gente tinha que ir exatamente. O jogo só, tipo, largou a gente. Vai lá para a floresta verde lá e manda bala, entendeu? Vamos lá, pessoal. Olha só, você continua inteira? Acho que... Ah, subestimei. Ah, fala sério, mano. Fala alguma coisa legal para mim. A Rui está com um cheirinho de queimado. Ela detonou alguma bomba maneira? Ah, eu tenho um lugar para entrar aqui. Vamos ver. Ah, que lugar legal. É uma forja. Sim. Boas-vindas à Plumaria de Nana e da Tata, viajantes. Sim. Tragam-nos plumas pálidas e fragmentos. Que tal? Sim. Vamos prendê-los no seu cocar como amuletos de vida e vigor. A gente tem o suficiente para fazer alguma coisa? Mil para aumentar o vigor. Mil para aumentar a vida. A gente não tem os fragmentos de penas, né? A gente só tem os pontos, né? A gente não tem a pena. Ah, mas ela fez? Ela fez mesmo assim? A gente tem fragmento de pena? Eu não sei. A gente tem inventário? Não. Olha, a gente tinha um mapa. Né? A gente tinha um mapa. Ah, a gente tinha inventário. Então a gente tem mais uma pena aqui. Pena pálida. Ok. Então vamos aumentar um pouquinho a vida agora. Ok. Vocês não estavam vendo a vida dela, né? Essa é em som mesmo, essa parte por enquanto, né? Depois eu acho que vai ter som. Nela batendo e tudo mais. Eu acho que vai ser legal. Mas ela não tem. Só tem a musiquinha mesmo, ó. Aumentou bastante a nossa vida lá. E a nossa estamina. Vamos para frente. Tá. Tem um fazendeiro aqui. Oi, fazendeiro. O solo está bonito esse ano. Dália ficará feliz. Tá bom. Ok. Ah, tem um outro guardião aqui. Uma audiência com Dália? Sim. Ah. Not available in this demo. Tá. Então a gente vindo aqui, a gente descobriu... Opa. Olha, tinha outros lugares aqui. Vamos ver. Olha, oi? O caminho para a árvore do mundo fica na parte baixa da padaria na rua, a oeste. Agora que você me fala? Então a gente tinha de fato que ir para lá mesmo. Mas foi legal. A gente aumentou a nossa vida pra caramba, né? E as penas eu acho que a gente começou com elas já. Porque... A gente não pegou nenhum item diferente dos triângulos dos bichos, né? Então provavelmente a gente começou. aparentemente a gente também pode correr gastando estamina eu vi os comandos eu não gosto muito de ficar lendo os comandos eu gosto de mais descobrir o game e por mais que o demo mostre os comandos para ser mais fácil ter a experiência de começar o jogo com um tutorial é diferente eu acho que sempre tem que ter o tutorial para lá deve ter o poder para bater no chão vamos lá a coruja de novo mostrando para leste a gente chegou em algum lugar essa estrutura deve ser o santuário de Dahlia para mim parece só parte da floresta deixe que a gente assume daqui tá, então a gente pode entrar no santuário beleza vamos 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 gente ó entramos no santuário beleza vamos ver o que vai ter aqui no santuário né cadê a musiquinha a gente pode salvar aqui no santuário mas tem cutscene perço da árvore do mundo ok ele me mostrou um pouco do cenário né do que eu vou enfrentar mais ou menos para onde eu tenho que ir é isso aqui tem vários botões de planta que provavelmente eu vou ter que pular neles né para a gente passar dos abismos e tal ó se eu pular na hora certa ela dá um pulo maior ok beleza beleza tá, tem que pegar a manha disso aí ainda beleza beleza ah, não falei pegar a manha disso aqui tá tá pegando a manha disso aqui com calma hum a gente pode se enganchar aqui então tá mais uma mecânica que a gente vai usar beleza ai peraí calcular calcular certinho ai beleza quanto tirou da minha vida mano acho que tira a vida quando eu caio das pétalas também né ok ok agora nos gancho hein tem coisa lá embaixo mas eu não quero ir lá embaixo agora vamos pra cá mesmo tá cheio de mosquito tá cheio de mosquito ok 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 é difícil se acostumar a ela enganchar nas coisas aí tem gancho que tem gancho que te desce aí aí tá um pouquinho de morte aqui e ali a gente a gente aprende olha tem um bicho diferente ali tipo uma aranha tá ela deve tirar muito dano porque ela também morre num num hit só então o dano dela deve ser alto beleza 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 vamos lá pegar o jeito com a movimentação tô sem vida morrer onde eu tenho que ir os bichos empurram também ai complicado tem vida Eu não tenho vida suficiente pra ignorar eles Eu não tenho vida, eu não tenho vida Eu morri Bom, é assim que se morre no jogo A gente volta do ponto de controle E é isso Ah, eu quero chegar no final da demo, tá? Eu fiquei explorando, a gente dá lá lá, lululú, né? Mas tá bom Vamos lá, os loadings são um pouquinho altos, né? Mas tá, a gente começou aqui Como não tem nada secreto, a gente, por exemplo No começo a gente explora E procura coisa secreta Mas como eu não encontrei nada A gente pode meio que ir um pouquinho mais rápido Nos lugares, assim Pra não errar, né? As pétalas Bora, vamos lá, vamos lá Tô pegando jeito isso aqui Aí, vamos lá, vamos lá Aí Aí O bicho tava travado aqui, não tava, não? Acabar com os mosquitos por enquanto Aí Ok Ai, errei o gancho Beleza, vamos lá Tô até concentrado agora pra não Não cair de graça assim Do Do bicho, né Porque Beleza Toda vez que eu toco no solo eu tenho direito a um pulo duplo Isso inclui na parte Que a gente tiver Tantas pra acertar ali E eu caí fora Pra falar sério Então Tantas pra abertura Abspondar E eu caí fora E eu caí fora Uma Tá, a gente já gastou a nossa vida. Não tem mais. Ué, como é que faz aqui agora? Ué. Ah, eu tenho que correr, será? Ah, nossa, eu tenho que vir na velocidade, não errar nenhuma. Ah, ó, as mecânicas do jogo, mano. Mas o jogo não ensina, né? Ah, eu não tenho vida pra me curar. Ah, oi, grandalhão. Opa. Ah, ele bate de longe. Nossa, me tirou dano. Ok. Aí. Boa. Ele não me deu vida, não? Não deu o suficiente pra vida, não. De vida. O negócio piscando vermelho lá me dá agonia. Deixa eu ver. Ufa. Aê. Boa. Que sorte, hein? Achamos o lugar pra descansar. Curamos, beleza. Ó. Você acha que é a árvore da vida, né? Cara de lugar de boss de Mega Man. Tem um fruto ali. Tá? Então, aquele é o nosso objetivo, aparentemente, né? E o que é esse altar aqui? Não sei. Tá, vamos lá. Então, aquele é o objetivo. O que é isso, gente? Ah, se murchar tudo, cai. Tá, entendi. Já entendi. É, tá na cara, né? Que isso aqui cai. Deixa eu só esperar um bichinho pra cá. Aí, ó. E aí. Não tem modo mais eficiente de bater neles, não? Ah, eu tenho que dar o terceiro hit. É isso. Que aí bate na cabeça deles. Ó, se perder todas as folhas, a gente cai, ó. E é isso. Ali, ó, aqui, pra eu passar daqui onde a gente passou agora, eu tive que clicar no botão de correr, né? De dar o sprint. E aí, ó, aqui, pra eu passar daqui onde eu tenho que ir agora. Ah, é lá pra cima. Tá. Aí. Beleza. Beleza. Esses negócios aqui são mais fáceis do que os botões que eu tenho que ficar pulando lá. Porque no pulo lá eu tenho que ter... Aí. É, tem que combinar a corrida com muita coisa aqui. Opa. Interessante. A gente tem que escolher descer ou não descer na hora certa. Pra não cair nos espinhos ali, né? Chama um baú. Mas... Ah, a gente pegou, acho que cura. Ah, esse cristal é cura. Olha lá. É eco-pedrificado. Vamos dar uma olhada no inventário. Ó, a gente tem todo o mapa aqui, né? A gente tem todo o mapa aqui. Então, enfim. Mas não dá pra ver um geral do mapa. A gente só consegue ver ele assim. E aí a gente tem quatro desses negócios. E uma pena. Então, beleza. Vamos indo. Ó, a gente chegou nessa ponte bonitona aqui. Eu acho que a gente tá perto. Tá trancado. Tá trancado. Tá trancado. A gente limpou o caminho. Chegamos no fruto. Ele caiu lá no altar, né? Quer ver? Nossa, ele quebrou a ponte, inclusive. Aqui não tem mais nada? Não tem mais nada. Vamos lá, então. É muito interessante que ela fica com os lugares mais escuros. A gente ganha uma luz. A luz vem do olho do cajado. Muito, muito detalhe fantástico, né? Opa. Pode se enganchar, moça. Aí. A gente chegou aqui, então, né? Tá. Pra lá a gente vai... O que a gente tem que fazer aqui? Porque a gente derrubou o fruto. O que a gente tem que fazer? Ah, ele abriu passagem pra baixo. Ah, a gente consegue descer assim. Aí. Tá bom. Tá bom. Ok. Mais aqui. Que bagulho chato, hein? Olha, os espinhos também matam os bichos. Legal isso aí, essa interação, hein? Não é só comigo, né? Nada escondido aqui. Vambora. Opa, achamos um poder novo. É, é golpear pra baixo enquanto estiver no ar. Com certeza. Tava faltando... Tava faltando esse ataque. A gente sabe. Tem muitos lugares pra gente usar isso daí. E não tinha o ataque, né? Então... Aí. Ah, a gente tem a chave agora. Deixa eu me curar primeiro. Beleza, vamos usar a chave então. Toma. Obrigado, hein? A música ficou sinistra do nada. A gente tá indo pra um lugar brilhante. Ok. Jogos assim são os piores. Metrovânia. É, porque a gente fica perdido, né? Mas, ô, na descrição da Steam. Não tava falando que era Metrovânia, não, safado. Steam safada. Está bom. Lugar bonito. Tudo bonito. Vamos sentar e salvar aqui. Bora. Cadê? Ó, cutscene, hein? Senti, hein? Essa sala. Acho que estamos no santuário interno. Cadê a Dália? Dália. Ah, não. Ah, não. Xê, ela tá dark. Ela foi pega. Acho que ela foi pega, né? A praga já pegou. Venha comigo. A gente tem que fugir? Ih, não deixou fugir. Parece que não temos escolha, não é mesmo? Sou um cajado divertido. Boss fight. Boss fight. Boss fight. Boss fight. Boss fight. Opa. Tem uma janela bem pequena pra bater nela, né? Ah, mano, os bagulho de fogo, não. Não tá com esses negócios. Aliás, não tem janela pra bater nela, né? Ah, agora deu ruim. Como é que eu faço contra ela? Ah, eu acho que é assim. Né? Eu acho que extortiu efeito alguma coisa aí, né, moça? Tá, mas ela dá mais dano do que eu, né? Esses negócios de fogo são chatos, né? Ih, ficou furiosa. Mudou, mudou, mudou. Ai, ai, ai. Ela tá girando mais rápido. Agora ela tá entrando no chão. Ai, que isso, rapaz? Ok. Só gira, então. Volta a girar aqui, é melhor. Ai, moça. Tem que continuar batendo nela enquanto ela gira. Ai, sai de mim. Não tem mais vida. É. Ai, de mim. Caraca. Pera, pera, moça. Boa parte do caramba. Aí, cai aí. Ah, vai apelar agora. Vai apelar. Ela deve tá morrendo. Tá apelando. Aí, 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 aí. Eu não tenho mais como me curar, hein. Vai. 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 Tem mais cura mesmo? Não. Sai dos fogos. Sai dos fogos. Ó a vida, ó a vida como é que tá. Meu Deus. Pera. Lembra a luta de boss de Mega Man. Aê, conseguimos? Beleza. Não sou eu que tô jogando mais, gente. Olha os outros boss, mano. Que da hora. Que jogo fantástico. E Tora. Caraca, acho que uma hora de gameplay desse demo, hein. Muito, muito obrigado por jogar o demo de Tora. Cara, que jogo fantástico, sério. Jogo muito bom, pelo amor de Deus. Jogo muito bom, cara. Que isso? O jogo é muito bom, para. Tora. Transcrição e Legendas Pedro Negri